Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí no canal. Deixa eu tirar o celular de carregar aqui. Vamos para mais um vídeo aí no canal. Saindo agora de vinhedo, pessoal. Infelizmente, esse carro aqui vibra tudo, tudo vibra nele. Então, eu deixo no suporte aqui e ele fica vibrando. E a imagem fica ruim para vocês. Mas eu vou devagarzinho aqui, apoio aqui a mão aqui. Estou levando o contrabaixo, então vou apoiar ele aqui no contrabaixo. E aí dá para a gente ir tranquilo. Pessoal, estamos indo para Jundiaí. Estou saindo daqui de vinhedo. Vou levar vocês até lá em Jundiaí. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar? Acho que vai dar uns 15 a 20 minutos de vídeo aí. Por aí, se a gente não pegar trânsito, vai dar uns 15 a 20 minutos aí de vídeo. Antes de mais nada, né pessoal? Deixa eu já no início aqui do vídeo pedir para você se inscrever no canal, né? Se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para você ser alertado aí, notificado pelo YouTube que está saindo vídeo novo aqui no canal, né? Deixa o seu comentário também, se você conhece a região aqui, qual região você é do Brasil, de onde você está assistindo. Às vezes você também está fora do Brasil. Deixa aqui nos comentários também, tá bom? E também compartilha, né? Deixa o seu like, se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei aí. E deixa o seu joinha, seu gostei. Ajuda muito a gente a crescer aqui no canal, né? No YouTube aqui, tá bom? E aí é um incentivo para a gente, né? Um incentivo para a gente continuar aí fazendo vídeos legais para vocês. Estou aí com o plano de fazer mais vídeos mais legais, né? Filmar carros antigos, carros novos. Eu já estou aí para gravar um carro que é lançamento. Já gravei o novo Peugeot 2008. E agora a gente vai com outro carro aí, que vai ser surpresa. Então por isso que é importante você ativar o sino de notificações aí para ficar atento, tá bom? Pessoal, acabei de pegar em Anguera aqui. Saímos, estamos saindo de Vinhedo. Ainda estamos dentro de Vinhedo, né? Mas já na Rua do Bianguera, eu estou aqui sentindo São Paulo. Sentindo São Paulo aí. É... Vamos ver se ele para de trepidar. Vamos ver. Não. Não para de trepidar. Vamos ver se ele é um pouco mais grande, né? Vou ter aqui. Vou ter aqui. Não é? É muito baixo aqui. Vamos ver a melhor posição aqui, pessoal. Se não vai aqui na mão mesmo Não tem problema Aqui na mão mesmo Bom pessoal, olha que dia maravilhoso São 1h30 1h40 da tarde Hoje eu vou postar esse vídeo Hoje mesmo, tá pessoal Eu vou para um ensaio agora Com os músicos Com um evento que a gente vai fazer Em outubro Eu estou indo para o estúdio ali Ensaiar E O ensaio começa agora Às 14h Então quase chegando Daqui lá é rapidinho, não demora E E aí eu vou Deixa eu apertar um pouquinho Passar aqui pessoal Para não demorar Muito aí para chegar lá Então E E aí O ensaio começa às 14h Vai até às 16h Depois eu vou lá para a casa da minha mãe Em Jundiaí Já vou aproveitar que eu estava em Jundiaí Vou lá na casa da minha mãe Fazer uma visita para ela E aí depois Aí lá na casa dela eu subo esse vídeo para hoje Hoje é todo dia às 19h Eu estou postando vídeo aí Né pessoal Quem está acompanhando o canal aqui sabe Todo dia às 19h Sai vídeo no canal De sábado e domingo Sai às 9h da manhã É a programação do nosso canal aí Então Hoje eu vou postar esse vídeo que eu estou gravando agora Indo para Jundiaí Vou postar às 19h Tá Eu estou aqui na Anhanguera Agora a gente já está em Louveira Estamos em Louveira Louveira é tão curtinho pessoal Você nem vê quando você entra em Louveira Quando você vai ver você já está saindo Observe Agora que eu me dei conta aqui Que já estou em Louveira E vocês vão ver que ali na frente Naquela subidinha ali Já é Jundiaí Tem vídeo aqui no canal Eu mostro quanto tempo eu levo Para atravessar a fronteira de Louveira De Vinhedo Louveira, Louveira, Jundiaí É impressionante Nesse trecho Pelo menos aqui nesse trecho Vinhedo é estreitinho É pequenininho Olha ali A placa azul ali A placa azul ali O limite de Olha lá O limite de município Jundiaí Louveira Jundiaí Louveira Vocês viram ali O limite de município Agora já estamos em Jundiaí Vocês viram 7 minutos Eu saí de Vinhedo Atravessei Louveira E já estou em Jundiaí Comecei a gravar Lá na saída de Vinhedo Se contar mesmo Quantos minutos Eu entrei na fronteira de Louveira Com Vinhedo E passei na fronteira de Louveira Com Jundiaí Deu um minuto e pouco Mais ou menos No máximo dois Se passou de dois Passou pouquíssimo Olha que dia lindo pessoal Ainda está aquele clima de inverno no Brasil Que o céu é céu azul Apesar do céu estar um pouco cinzento aí Mas não é por causa das nuvens O céu está cinzento porque Tem muita queimada aí Tem muita queimada aí É queimada É resultado de queimada Infelizmente A gente está tendo muita queimada aí E essa época do ano É seca Não chove muito É a época de estiagem Isso é natural É normal Então as queimadas A gente tem que tomar o máximo de cuidado Para não colocar fogo No mato Nas matas Evitar o máximo Porque Corre o risco do fogo O fogo se alastra muito rápido Folha seca Os matos Mato seco Mato ressecado Então o fogo espalha muito rápido E às vezes ventando Né Esses dias aí Semana passada Estava muita fumaça Aqui no interior de São Paulo A gente está aqui no interior de São Paulo A gente está próximo da capital Mas Estava muita fumaça Então esse céu cinza Que vocês estão vendo aí Não tão azul Não é por causa de nuvem não Não tem nenhuma nuvem no céu Hoje É fumaça É fumaça É Coisa de fumaça De queimada Né Infelizmente Garganta seca Tem que Tem que se hidratar bem Pessoal Porque Né Parece ser Com fumaça ainda Meu Deus do céu Então tem que se hidratar bem Tomar bastante água Pra não Não correr É Não prejudicar a saúde Também Né Prejudicar o pulmão Né Essas coisas Bom pessoal Já estamos aqui Eu vou Levar vocês até O mais próximo Ali do bairro Da Da Onde fica o estúdio Né E E E aí eu encerro o vídeo Aqui A Anhanguera Uma das melhores rodovias Do Brasil Também Pessoal Aqui é sentido São Paulo Tá Saí de Vinhedo Peguei a rodovia Anhanguera Aqui Sentido São Paulo Olha como é rápido Pra chegar Né 11 minutos de vídeo Vou levar o que Uns 15 minutos Pra chegar lá No meu destino Saí de casa 11 1h35 Tô chegando a tempo Antes das duas horas Aqui no meu destino Então eu tô A trânsito Esse ponto aqui Sempre tem trânsito Não tem mais horário de pico Infelizmente Sempre tem trânsito Aqui Esse ponto aqui É complicado Pessoal Aqui A Anhanguera Deixa eu explicar pra vocês É justamente onde a Anhanguera Ela deixa de ter a terceira faixa Se vocês perceberem Volta no vídeo aí O tempo todo Desde que eu saí de lá De Vinhedo Até aqui Terceira faixa Né Deixa eu colocar no suporte Que eu acho que agora Vai vibrar Então até aqui Terceira faixa Chega aqui Acaba a terceira faixa Só que essa terceira faixa Ela só é entre Ela tem trechos aqui Que ela deixa De ter terceira faixa Ali de Vinhedo Até aqui Ela vem em terceira faixa Daqui ela vira duas Depois Lá em São Paulo Próximo a São Paulo Ela volta a ter Três faixas E tal Né Mas é um pecado Aqui não ser três faixas Porque é justo o ponto de gargalo Onde tem mais movimento Onde vem pessoas de Campinas Pra ir pra São Paulo Tem gente que vem de Itu E entra aqui Vem de Cabriuva Entra aqui Vem de Salto Entra aqui Vem de Ituperva Entra aqui Sem contar os bairros aqui Que o pessoal também Tá querendo atravessar Pro outro lado da cidade É Outra coisa também É O distrito industrial Do lado direito Aqui Do vídeo É O pessoal tá indo pro 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 bairro É Pro Pro centro Saindo de Jundiaí Então vira um gargalo aqui Então não tem mais horário De De pico aqui Pra o trânsito ficar ruim É É tá praticamente o dia todo Esse trânsito aqui assim Então a autobana Vai ter que Providenciar A terceira faixa aqui Urgente Urgente Passou da hora Né A terceira faixa aqui Já acontecer Mas a gente tá próximo Aqui da saída A gente vai perder uns Dois minutos aí A gente tá muito próximo Da saída aqui Então a gente Eu acho que talvez Eu vou encerrar o vídeo aqui Estamos muito próximos Pessoal Só um pouquinho de paciência Eu quero mostrar A entrada do bairro ali Do Do estúdio Ali onde eu vou A gente vai ensaiar agora Esse ponto é complicado Esse ponto aí Agora é complicado Mas olha que manhã bonita Que manhã bonita Que tarde bonita Céu azul Sol Eu gosto dessa época do ano Apesar de ser seca Né Ser pouca chuva O ar seco Mas eu gosto dessa época do ano Porque é o dia mais lindo Que tem Um dia muito lindo Então é Eu gosto muito E é época do frio Só que hoje tá calor Hoje tá quente Mas é época do frio É época de Temperaturas mais baixas Eu gosto muito do inverno Eu não gosto de inverno rigoroso Como é no hemisfério norte Né pessoal E extremo sul aqui Do hemisfério sul Extremo sul É inverno rigoroso Você vai pra O extremo sul da Argentina Do Chile É muito frio E você vai pro Hemisfério norte Você tem ali Frio nos Estados Unidos Frio no Canadá Que é mais norte ainda Né Europa também Muito frio O inverno é rigoroso Né Eu já não curto muito Inverno rigoroso Mas Eu gosto do frio Eu gosto do inverno Eu gosto mais do inverno nosso Do nosso inverno Não do inverno Do pessoal mais ao norte Do planeta É aqui pessoal A saidinha aqui E o trecho que ele Dá esse gargalo É aqui É só isso aqui Depois ali já volta a andar E vai embora Pronto Saí aqui Vocês viram que eu estou bem próximo De 15 minutos aí De 16 agora Aqui ó O estúdio fica bem aqui do lado O estúdio é de um amigo meu Esse estúdio Pronto Começou a vibrar aí Pronto pessoal Chegamos aqui no Vai robô Encerrar o vídeo Se você chegou aqui até o final Pessoal Deixa o seu like aí Deixa o seu comentário Compartilha Né E se inscreva no canal Não deixa de se inscrever no canal Ativar o sino de notificações Tá bom Pra acompanhar nossos Conteúdos O vídeo hoje foi um pouquinho mais longo Mas Vocês viram aí 16, 17 minutos aí Que eu levei pra chegar no meu destino Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau